É bem estranho, é bem estranho, olha só, muito gostoso de andar, caraca meu, muito legal cara, que legal, eu não estou também acelerando muito. Alô pessoal, tudo bem? Dei uma paradinha no posto agora aqui para abastecendo um café e tenho novidade para o canal agora, é... Vocês já ouviram falar na VOLTS, VOLTS, motos elétricas, fui convidado para dar uma passadinha na loja para conhecer a moto e aí também já fazer um teste ride na moto, né, para conhecer, então vamos ver como é que é, é... Eu não quis olhar nada na internet, eu vou falar agora com o pessoal ali e aí vamos ver o que eles... vou deixar eles apresentarem a moto, não olhei nada na internet e... Vamos ver, só vou tomar o café agora aqui e já estou indo para ali, vamos ver como é que vai ser essa... Esse teste ride numa VOLTS, vem comigo! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É bem estranho. É bem estranho mesmo. É bem estranho. É só pegar o costume do freio aqui. E o freio combinado também, ele funciona bem melhor. Esse aqui é só dianteiro, né? É dianteiro, que é duplo, né? Então ele é bem brusco. Tá. Agora, esse aqui já vai te atender no dia a dia. Sim, eu senti que esse aqui daí segura mesmo. Segura, segura mesmo. Não sei se é porque... Segura que ele puxa as duas, né? Tá. Então ele é bem sólido, né? É, é bem diferente. Eu vi ali que tu já tem. Como tu já tem o costume, tu já tem a entrada de curva, né? Eu já fui quase querendo o embreagem. Tá começando a 5 segundos ela agora. Claro que... Até essa... No começo eu ia tremer a tua. Sim, sim, sim. Mas depois que a gente pega... Agora eu vou pela... Essa é o mesmo modelo as duas aqui, né? Mesmo modelo. Só muda a cor. Aqui eu tô no modo 3, tá? Tá. É, ela entrega. É, é bacana. É divertido o negócio. O freio, o freio é bom. Tá bem bom aqui o freio. É muito gostoso de andar. É diferente. E... Só tem que pegar o jeito aqui. O Vinícius na frente já tá mais acostumado. E aí... Ele anda... Vamos ver no paralepíbitos aqui. Tá bem, tá bem. Ó, eu tô cuidando, tô dosando aqui pra lá. Não, com medo que ela patine, porque... Tem força. E aí... Vamos passando agora aqui. Ela tem força. E aí a gente fica um pouquinho acanhado de querer dar acelerador. Mas é muito gostoso, viu? É muito gostoso. Muito bacana, cara. A gente fica nevo que não precisa ali, né? Aham. Muito bacana. Legal, né? É gostoso de andar, né? Legal, né? Foi. Totalmente diferente. Silêncio total. Silêncio e... E vai bem, cara. A ciclística... O Vinícius deu uma tocadinha um pouquinho mais forte ali. É. E eu tentando acompanhar ali. Mas eu... Mas é muito gostoso de andar, cara. É uma experiência diferente. Mas é gostoso. É gostoso. Não é uma coisa que o cara fica... Ah, não. Não gostei. É muito legal. Vamos rodar o scooter? Vamos lá. Tá ligado aqui? Pode deixar ligado. Tá. Pode deixar. A scooter, rapaz, é a mesma mecânica, tá? Tá. Tudo a mesma coisa. Ela só não tem o P aqui. Tá. Ela tá no P porque tá com o pezinho. Subiu na moto, tirou o pezinho, acelerou, freou, modo de pilotagem, vou deixar no 3. Vamos ver agora essa aqui. Vamos de scooter agora. Olha só. Vamos lá. Ah, o freio dessa aqui parece ser... O freio dianteiro parece ser melhor. Ah, mas ela tem... Ela tem potência, sim. Ok. Tem... Opa. Ah, que legal. Que legal. Muito legal. Olha só. Muito gostoso de andar. Caraca, meu. Puta, essa aqui parece ser mais forte. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Ah, tem uma subida. Vamos subir, olha. Vai muito legal. É, não tem a mesma força, né? Da Street, da EVF. Muito gostoso de andar nessa aqui, cara. Essa é tudo. Mas me impressionou que ela tem a força, assim. Tem, tem, tem. E tu tá com a que eu tava antes, não? Tu tá com a que eu tava antes, não? Tô com a que eu tava, isso aí. Ah, tá. Ela é menos potente. Mas te entrega o que tu precisa. Mas... Sim. O cara que tá procurando economia, é o que eu digo. Só economia, assim. É, nada como fazer um teste, hein, Vinícius, pra conhecer. Tem, eu às vezes prefiro que o cliente, ah, tô indeciso, faz o teste nas duas. Que aí tu vai, o teu propósito. E as baterias tão bem carregadas, né? É. Essa aqui tá com duas baterias também. Tá com duas também. Tá. É. Essa vai ficar, teoricamente, um pouco mais potente. Opa. Ah, mas ela vai. Olha só, cara. Que legal. Muito legal. Muito bom. Sente a moto segura. Muito bom o freio também. Essa é puro conforto. Banco mais largo, a forma de pilotar a gente vai mais tranquilo. Você vai ver no paralepípedo agora, a roda é menor, né? Sente um pouco mais de paralepípedo, mas em relação a caixa, que foi lançado em 2019, tudo que tinha que apresentar de problema, ela já apresentou e foi corrigido. Então, você está mais pronta. Aqui a françãozinha dela já sente um pouquinho mais, né? Sente um pouquinho mais, mas o conforto dessa scooter aqui é muito bom e tu gira o acelerador e já entrega na hora a potência. Claro, é uma potência menor do que aquela ali, mas é muito estável, é muito estável, a moto é bem estável a moto. Olha só. No paralepípedo também, Talvez o pneu está um pouquinho cheio demais, não sei. Talvez se esvaziar um pouquinho, não sei. Não sei, mas ela está mais gostosa do que a outra ali. Mas aí é uma questão de gosto, né? E a gente está indo aqui. Já liguei o pisca. Mas é muito legal isso aqui, cara. Que experiência bacana. Se isso aqui é o futuro que já chegou, se já está bom agora, eu fico imaginando para o futuro. O futuro então, né? Agora botei tudo. É, a outra já estaria a 60, mas ela está indo, ó. Está subindo. Aqui é uma subida. Estou tirando um pouquinho a mão. 50. Está indo, ó. Tirei agora aqui. Para uso como é o propósito, cidade, não tem, não tem por que também, né? Está indo. Agora aqui, ó. É, ela apanha um pouquinho em comparação com a normal, né? Porque, claro, não é a proposta de potência, mas é muito legal. Muito legal mesmo. Que experiência bacana, cara. É diferente, né? Ah, muito legal. Muito legal mesmo, hein? É muito gostoso, cara. Legal, né? Tá? Show de bola. Agora, claro, né? Nessa aqui a gente sente que ela apanha um pouquinho. No que eu já estava a 60 com aquela ali, essa aqui estava 35. É, é. Essa já sente um pouco mais. Na mesma distância, né? É, questão de potência, pô, quero ter mais potente aí, velho. Só isso. Só isso. Não me enganou, tá cheio. A churada do P ela está no D, tá? Já está pronto. Tá no modo Eco. Tá no modo 1. Aqui bota o modo 2, não aparece nada. E o modo 3 é o Sport. Esse é o modo máximo. Mas essa é Sport, mas a Sport dá cargo. No caso ela não vai ter o mesmo Sport de potência do que tem a... Não, não vai porque a potência dela é menor. O Sport dela chega a 85, aquele ali chega a 120. 120. Mas a arrancada é igual. Não, muda um pouquinho também. Muda um pouquinho. Ela não tem o torque daquela ali. Tá, entendi. É, ela diminuiu. Ela está no de potência entre essa e aquela. Tá. Essa aqui. Vai sentir que ela é um pouquinho mais forte que essa, porém... Não tão quanto aquela. É. Mas eu estou te fazendo rodar nessa aqui justamente pela caixa de resultado. Para eu sentir a frente dela. Quero que me diga como é que... Pô, Vinito. Falou que realmente no paralepídos ela se comportou bem. Exatamente como a Inverse 2022 ela se comportou. Tá. Pode testar isso aí. Então vamos lá, né? Ah, é outra coisa. Ah, é bem melhor. Ah, é outra coisa essa moto aqui. É diferente. A frente essa aqui da 2022. Tá bem diferente da outra. Ah, agora sim. Bem mais... Opa! Muito bom. Muito bom. Ah, se percebe? Ficou bem... Bem melhor que a outra. Ah, muito bacana. O Vinícius... Fez questão de eu também experimentar essa aqui. Porque essa aqui já está com a... Com a frente atualizada. Está com a frente... Essa frente aqui está atualizada. Cara, muito bom. Mano, não vou parar de falar isso. Não, percebi, percebi. E nisso é outra moto, cara. Que bom que tu fez essa... Para eu ter essa comparação. É diferente. Uma pena que eu não tenha a 22 para rodar com os clientes. Que aí eu tenho que fazer essa comparação. Sim, que daí tu ia ter a suspensão dianteira diferente com a potência total. Isso, isso. Ah, não. É outra moto essa aqui. Muito gostoso. Mais confortável, né? Muito gostoso. Não, te confesso. Aquela ali me cansa do dia a dia, assim. Porque... Tem muito parelho vivo dela perto de casa. Vai, aquilo ali... Não, e essa aqui tu sente que ela está melhor de entrar nas curvas. Ah, né? Do que aquela outra. Aquela outra tu está tendo que esterçar diferente. Essa aqui tu apontou e ela já está entrando. Ela vai. Ela é firmezinha, né? Sim, sim. Cara, muito legal, cara. Essa é a caixa 22. Vamos lá. Ó. Excelente. Opa. Tem que parar aqui. Freios também estão ok. Ok. É, ela é... Realmente não tem a mesma potência. Da primeira, né? Que eu testei. Mas em compensação a... Opa, eu estou indo no freio. Fui no freio traseiro agora. Ai, ai, ai. Fui no freio traseiro e não tinha freio traseiro. Fui no freio. Aqui eu estou usando o dianteiro, ó. O dianteiro aqui, ó. E aqui é o combinado. Aqui pega o dianteiro e trai. Aí freia bem mais. Aqui freia bem mais. Aqui segura a moto mesmo. Legal, né? Muito legal, cara. Muito legal, cara. Muito boa. Não, não. Essa aqui, sim. É. Essa conquista a qualquer um. É. A outra conquista pela potência. É. Mas... O bacana, Vinícius, é que tu falou tudo, cara. Tu falou tudo. As diferenças. A diferença da 2021 pra essa aqui. Muito legal, viu? Bacana, bacana. Não, essa transparência do consultor... Opa, ó. Ó. Epa. Muito legal, cara. Que legal. Eu não estou também acelerando muito porque... Eu uso livre, né? Estou com uma moto da loja. E assinei o documento lá que eu sou totalmente responsável, né? Então... Deus liga. Mas... No paralepípedo aqui, ó. A outra... Tava tremendo a mesa aqui. Tava... Não era folga. Mas parecia uma folga. É... Não sei dizer o que que é. Essa aqui não. Essa aqui é mais firmezinha. Tá mais firme. Comutou bem no paralepípedo. Muito. A gente nota. É, né? A outra não que... Eu não percebi folga na outra. Mas eu sentia que a moto parecia que tava um pouco solta. E essa aqui tá firmezinha. Agora eu senti. É isso. Essa parece que tem mais na mão, né? Essa aqui a autonomia dela eu consigo fazer quanto mesmo? Consegue fazer 160 também. 160 também. Só a velocidade menor. Ó. Agora vamos sair aqui, hein? Ó. Já tá 36. Antes não. O scooter tava 30. Ó. Já vou passar aqui o risco. Essa aqui não é pra velocidade. Ela é pra... Segura. Ó. Essa aqui é a versão pra trabalho. Eles chamam Work. Versão pra trabalho. Então ela é limitada na velocidade. Mas tem a mesma autonomia. E... Cara, que legal isso aqui, hein? Muito legal. Ó. Deixa eu achar. Deixa eu achar. Deixa eu achar o pezinho aqui. Um pouquinho mais atrás. É... Aqui... Ok. Ela tá já num parado. Isso aqui é o Work. Muito legal. Ô, Vinícius. Legal, né? Gostou? Muito obrigado pela oportunidade. Porque assim a gente consegue ter noção do que realmente é. Sim. Agora o Vinícius vai me passar o valor lá embaixo. Isso. Os valores. Tudo. Certinho. Vai trocando ideia. Que bacana. A ideia é essa. Mas cara, a experiência é muito boa, viu? A Voltz quer que nós, consultores, façamos isso, né? Traz o cliente pra sentir a experiência. Sim. Bom, pessoal. Então é isso. Acabei de sair lá da Voltz. Queria agradecer o atendimento. O atendimento do Vinícius. Muito bacana. Do pessoal todo, da equipe toda da Voltz. É... Saí de lá muito impressionado. Bom, pelo atendimento. A loja é muito bonita. Muito bonita mesmo. É... Olha aí, ó. E... Eu não conhecia nada da Voltz, né? A moto elétrica. E aí eu... Iniciei um contato via Instagram. De lá vai pro site. Faz o agendamento do Test Ride, né? Mas... Não conhecia. Não sabia como é que ia ser. Cheguei lá. Fui muito bem recebido pelo Vinícius. Vou colocar o contato dele aqui abaixo. E... Tá chovendo agora aqui. Não sei se vai... Se a câmera tá filmando. Mas tudo bem. Vou botar o contato do Vinícius agora aqui embaixo. Fui muito, muito, muito bem atendido. Olha... O pessoal tá de parabéns mesmo. E... Conversamos na loja. Ele me explicou tudo. Falou tudo da moto. Falou todos os pontos fortes. E... Alguma coisinha também... É... Com relação a... Alguns... Algumas questõezinhas, né? Que a moto teve na primeira... É... Edição, né? No lançamento. Que já foi resolvido no modelo 2022. Que é o modelo que agora tá sendo entregue. E é um dos modelos que eu testei. É... Aí... Bom... Hã... Depois de conversado e explicado tudo sobre a moto. Questão de bateria, autonomia. Hã... Hã... Já tem bastante vídeo, né? Falando na... No YouTube, né? Na internet falando sobre isso. Não vou também agora aqui entrar nesse... Nesse detalhe. E... Isso aí tá disponível na internet. Mas vou falar do atendimento e da... Do que eu senti... Hã... Pilotando a moto. Eu... Não sabia o que esperar de uma moto elétrica. Elétrica? Eletrônica? Acho que elétrica, né? É uma moto correta de falar. Hã... Não tinha nem ideia do que eu ia sentir em questão de... 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 De potência. E... E o Vinicius falou, não, vamos agora testar. A... Ivo, né? Que ele chama. E ele tem a Ivo. Ele tem a Scooter. E tem uma Ivo que é o modelo pra cargo. Pra... Que eles chamam de Work, né? Que é pra trabalho. Com a diferença de que... Ela tem a mesma autonomia, porém... Ela tem uma limitação na velocidade. Limitada a 80 km por hora, né? Mas na entrega de potência eu percebi que é a mesma. Ela só daí não vai... É... Não... Não... Não tirei final em nenhuma das motos, né? Até porque a gente faz um... Um circuito... Que... É da... O circuito da loja, né? Mas... Circuito muito bom. Tá excelente. Dá pra testar direitinho. Dá pra ter uma ideia. E... A minha impressão... Olha, eu vou falar. Foi ótima. Foi ótima. Foi além da expectativa que eu tinha, né? A moto, ela tem uma entrega de potência imediata. Tu vai no acelerador e ela... Tu sente aquele, né? E... Claro, dadas as limitações. É uma moto com o perfil de uso pra cidade, né? Não é uma moto com a característica pra velocidade. Eu tô agora aqui na Hayabusa. Deus livre. Não... Não dá pra comparar, né? Mas dentro da proposta que ela... Que ela se coloca... É ótimo. 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 Não tem... Não tem o que falar. Eu fiquei feliz... Feliz pilotando a moto. O Vinicius foi um cara show de bola. Fez eu testar todas as motos que ele tem. Fui fazer um test ride. E ele fez questão de que eu experimentasse também scooter. Muito gostoso. O scooter é muito gostoso. É... O freio é bom. A suspensão... A gente pegou um trecho de parala epípedo, né? É... Tu sente a moto na mão, né? Eu errei... Eu... Como é que eu vou dizer assim? Não é... Não é erro. Mas eu... Antes de entrar na... Na curva eu ia querendo debriar já pra passar uma marcha, né? Não precisa. Não precisa. E... Deixa eu abrir aqui. Pegaram um pouquinho de chuva, né? E... Mas gente, é uma experiência... Pra quem não teve... A experiência ainda... Eu tô aqui em Porto Alegre. A concessionária fica na Cristóvão Colombo. Eu convido vocês a irem lá. Entrem em contato. Pede pra falar com o Vinícius. O cara vai atender muito bem. Vai atender... Espetacular o atendimento dele. O cara muito honesto. Falou os pontos bons. Onde tem as suas limitações. Que não chega a ser problema. Mas... Limitações, né? Mas... Eu fiquei contente. Fiquei feliz pilotando a moto. E eu acho que quem... Quiser ter essa experiência, né? Quem ainda não conhece. Eu diria assim... Vai... Ver se na tua cidade tem a... A concessionária. Volts. E agenda lá um test ride. E... E... E depois da tua opinião, né? Aqui em Porto Alegre, como eu falei. Ana Cristóvão Colombo. Pra quem puder. É super tranquilo. Vai ali. O Vinícius vai mostrar. Vai... São mais vendedores, né? Mais consultores. Como eles chamam. Eu fui atendido pelo Vinícius. E... Bom... Só tenho elogios pra fazer. Volts. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns mesmo. É... Não é um road assistance que eles têm. Mas tem uma oficina na... Na empresa. E se acontecer de precisar deixar a moto lá por algum motivo, né? É... Sei lá. Alguma questão que não seja causada por conta do... Do usuário. Do proprietário da moto. Eles emprestam uma moto. Pra pessoa não ficar sem. Então... Bom... Tem várias... Várias coisinhas que também... Fidelizam, né? Que fazem a... A... Essa relação. Entre a Volts e o consumidor final. É... É... É uma relação que se torna bem simpática, né? Ah... Bom... Tô pegando um pouquinho de chuva aqui. Mas já tô quase chegando. Então, pessoal. Queria só fazer esse... Esse... Esse comentário. Agradecer... A turma lá da Volts de Porto Alegre. Foi ótimo. Minha experiência foi ótima. É... Já tô com um orçamento. Tô avaliando aí a... A possibilidade da compra. Mas... Independente disso. Eu acho importante também passar esse... Esse feedback pra vocês. Pra quem tá assistindo. Pra realmente considerar... Considerar... É... É... A Volts como uma... Excelente alternativa. Pra também fugir, né? Dessa questão aí do... Do combustível. Que tá caro e tudo mais. A facilidade também de recarga que a moto tem. É... Carga plena em cinco horas, né? São duas baterias. Existe a opção com duas baterias ou com uma bateria. Então... Uma série de fatores técnicos, né? Que daí... Claro, pode ser... Discutido, conversado com o... Com... Com... Com Vinícius, né? Tô falando Vinícius que é aqui de Porto Alegre. Mas aí... Na tua cidade... Procurar e aí... Ver o consultor. Com certeza também vai dar um bom atendimento. Tá legal então, pessoal. Tá feito então esse teste. Muito bacana. Ah... Eu não consigo parar de falar porque eu... Adorei. Eu adorei fazer esse teste. Eu adorei pilotar a moto. É... Assim... Em questão de minutos já me senti adaptado. É diferente. Não tem embreagem, né? O freio aqui é combinado. Aqui o freio é combinado. Aqui é o freio dianteiro. É... Até pensei que eu ia dar uma rateada ali, né? Ia dar uma bobeada. Mas não. É tranquilo. Tranquilo. E a moto entrega a potência imediata. Então tem mais isso aí que também... Faz a... A brincadeira se tornar ainda mais interessante. Beleza então, pessoal. Tá dado o recado. Até mais.